Câncer Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você recuperará seu otimismo assim que fizer uma escolha definitiva. Não demore. Você é caprichoso e mal adaptado às suas atividades. Os altos e baixos que o afetam são sinais de fadiga cerebral. Sua mente criativa permitirá que você faça algo útil. Não hesite em dar sua opinião. Você achará fácil trabalhar com isso. Mas não se esqueça de fazer outra coisa depois para clarear a cabeça. Você pode evitar alguns erros ouvindo os conselhos de outras pessoas. Esteja aberto ao que elas têm a dizer. Não deixe que outras pessoas e seus problemas ocupem todo o seu tempo. Pense antes de se envolver. Humor Chegou a hora de reivindicar seus direitos. Mas não adianta ficar com raiva. As coisas não vão passar mais rápido. Sua aptidão natural e sucesso subsequente podem torná-lo intolerante com os outros. Resista a tentação de falar cedo demais. Existem outras maneiras de fazer isso. Leve o seu tempo. Amor Você vai acender a luz de um projeto que havia esquecido e que hoje se encaixa perfeitamente na sua vida atual. É uma boa altura para começar a remodelação que tanto esperava. Você ficará muito ansioso para ver a maneira de pensar de seu parceiro e entender melhor suas emoções. Você encontrará uma maneira de entendê-lo melhor neste sábado. Você entenderá melhor como seu parceiro pensa. Não seja tão teimoso a ponto de se manter firme. A flexibilidade será sua amiga. Você está passando por um processo que requer tempo, dinheiro. Hoje será difícil para você deixar as coisas pela metade. Ele insiste acima de tudo em detalhes práticos. Ser impulsivo pode causar problemas financeiros. Controle seus gastos e suas compras. Você será totalmente absorvido pelos interesses dos outros. Você vai ter que ceder. Trabalho Você tem que fazer um esforço de vontade para manter a calma necessária para dar estrutura aos seus métodos de ação. As pessoas ao seu redor lhe trarão sorte hoje. Você precisa colaborar mais. Não fique só. Você vai redefinir seus objetivos. Esse equilíbrio de coisas permitirá que você seja mais preciso em tudo o que fizer. Tenha um bom dia câncer. Até amanhã.